Hoje fazem sete dias que equipes dos bombeiros com agrupamento de mergulhadores estiveram em uma busca contínua por uma perímetro de mais de 15 quilômetros nas duas margens do rio Kixeré, e não foi encontrado nenhum indicativo que pudesse encontrar a vítima. Hoje pela manhã, mais uma grande operação iniciou às primeiras horas da manhã, com um grupo de três bombeiros experientes e treinado para a operação virem desta vez em formação de delta saturando as duas margens e a calha central do rio desde o ponto zero até a barragem das Pedrinhas. Desta feita, teve apoio aéreo do drone gentilmente cedido pela produção da TV Princesa, com ajuda técnica do engenheiro e profundo conhecedor dos rios do Ceará e do Vale do Jaguaribe Dr. Ítalo Diógenes, apoio do ativista conhecedor do rio Hernani Maia, e, infelizmente, às 11h40 foi minuciosamente feito todo o perímetro, sem termos achado nenhuma evidência ou pista que levasse ao sucesso da operação. Todos os esforços estão sendo empregados por respeito profundo à vítima, aos familiares e toda a sociedade limoeirense, que está solidária e preocupado por ainda não ter achado o corpo desta vítima. Os bombeiros irão posteriormente dar uma nota sobre o caso que tem deixado todos nós tristes e ansiosos para o desfecho das missões.